E aí galera, beleza? Eu sou o Bidu, vocês bem-vindos a mais um vídeo e hoje pessoal pra mais um vídeo de Mirfor aqui no canal. Galera, separei pra conversar com vocês aqui um espaço sobre se tá valendo a pena ou não jogar Mirfor pensando no financeiro, pensando em ter um retorno aí dentro do game. Todo mundo já sabe que o Mirfor é um MMORPG e ele é um jogo free to play e é um jogo que também tá pagando pra que a gente possa jogar. Eu acho que todo mundo aqui no canal já tem noção disso, né? Mas, será que ainda é viável jogar? Será que ainda tá valendo a pena? Muita coisa foi lançada aí, né? A gente tem agora a anunciação da nova criptomoeda que vai ter aqui vinculada a Hydra. Nós temos agora a entrada dos personagens NFT. Então vamos conversar um pouquinho sobre todo esse universo que o Mirfor está proporcionando e o quanto realmente dá pra poder tirar de grana no jogo e se tá valendo ou não a pena jogar. Antes de mais nada, eu gostaria de desejar a vocês um Feliz Natal. Tô até caracterizado aqui, né? Meu gorrinho todo torto. Galera, eu queria muito ter feito esse vídeo antes, né? Postado antes pra vocês, mas infelizmente não houve a oportunidade. Até porque, mano, épocas de festas é uma época corrida. Mas, Feliz Natal a todos vocês. Um próspero novo pra família, pra todo mundo aí. É atrasado, mas tá valendo a pena. Bom, galera, então vamos lá. Vamos conversar aqui sobre o Mirfor. Então, tem um tempo já, na verdade, umas três semanas que eu não tô jogando tanto jogo. Eu fiquei até um pouco pra trás do servidor. Eu tava acompanhando bastante o ritmo. E os motivos pelo qual eu tive esse distanciamento do jogo, né? Foi por questão de tempo mesmo, tá ligado? Eu não tava com tanto tempo. A conta de luz aqui em casa veio muito alta. A gente vai conversar também sobre isso daí. Porque o Mirfor, ele tá um jogo que tá se tornando, assim, baixo rentável, né? O que a gente tava acostumado a ver antes, pro que a gente tá vendo hoje, né? Uma média ali de 2 dólares, 3 dólares pro Draco. Agora a gente tá vendo algo em torno de 33 centavos de dólar. Se estabilizou, já tem 3, 4 semanas que tá nesse, mais ou menos, esse valor. E não mudou muito disso, tá? Desde então. Primeira coisa, quantas Dracos dá pra você farmar aí por conta, né? Eu, particularmente, tenho a experiência com duas contas. Que é uma conta só de farm, que eu tenho no servidor mais antigo. Ela tá nível 52. Inclusive, ela tá aberta aqui. Não, não tá não. Vou abrir ela aqui pra deixar ela farmando. Eu tenho um servidor SA13. Ela é nível 52 e eu deixo ela full farm. É complicado você conseguir farmar no jogo hoje em dia, porque os bots já voltaram, tá ligado? Não era se prever que ia ficar muito tempo fora. Eles deram um jeito pra tentar dificultar um pouco mais isso, mas, mesmo assim, ainda tem bastante bot. Então, assim, ficar disputando spot com bot é um negócio muito chato. Então, o que você consegue fazer num dia bom, onde não tem bot atrapalhando, ou quando o servidor acabou de atualizar alguma coisa assim, não é a realidade que você faz todos os dias. Então, eu coloquei uma média aqui, utilizando uma conta full farm. E essa conta aqui minha, que eu jogo, eu farmo nela de vez em quando, tá? Eu consigo fazer uma média de 5 Dracos por dia. Vamos fazer um cálculo bem breve aqui, só pra que vocês possam entender do que eu tô falando em relação a financeiro, tá? 5 Dracos por dia, deixando ali farmando, é uma média legal até, é uma média aceitável. Dá pra todo mundo fazer, se você deixar ali o PC ligado, alguma coisa assim, farmando, beleza? E vou multiplicar isso daqui por 0,33 centavos, que é o que mais ou menos tá custando a Draco hoje. Então, a gente vai fazer aqui algo em torno de 1,65 dólares. O dólar hoje, né, transformado em real, tá 1,67... 5,67, perdão. Vamos colocar uma média aqui, tirando as taxas, as coisas, 5,30. Tá? Então, a gente vai ter uma média aqui de algo em torno de 8 reais e 74 centavos. Isso daqui, numa perspectiva mensal, desde que você faz todos os dias, dá menos de 300 reais. Não é nada atrativo, né, pra você deixar seu PC ligado o dia inteiro, noite e dia. Como eu falei pra vocês, minha conta de luz vai até um pouco alta aqui em casa, por conta dessas épocas festivas e tudo mais. Mas também por conta do computador ligado frequentemente. Isso daqui não pagaria nem metade... não, pagou metade da minha conta de luz, entendeu? Então, eu não sei se isso daqui se torna rentável. O que vai se tornar rentável dentro do jogo? É quando você pega o level 75+, onde você vai conseguir acesso aqui no último vale do jogo atualmente, né? Que é aqui na área do centro espiritual. Nós temos aqui o vale oculto da luna de sangue. Aqui, basicamente, são pouquíssimas pessoas que têm acesso, até porque precisa ter level 75+. Se vocês verem aqui no meu servidor, que é um servidor que já tá um pouco antigo, tem bastante gente aqui já acima do level 75, ó. Tem uma galera aqui. Mas se você ver, ó, não são tantas pessoas assim, entendeu? Vamos colocar a média aí, umas 300 pessoas que vão estar lá. É muito mais tranquilo você disputar entre 300 pessoas do que você disputar entre, sei lá, 6, 7 mil pessoas que estão farmando. Sem contar que dentro desses vales aqui, é muito difícil de você encontrar bot, tá? Porque o bot, ele só vai, o palha, ele tá level 40, tá level 50 e por ali em diante, ele vai continuar farmando dentro das minas daquele level. Não vai continuar progredindo no jogo. Diferentemente de um player que tá jogando e tá atraiardando ali pra poder pegar o level 75. Quando você pega o level 75, você consegue fazer na sua conta principal, no caso que pegou o level, algo em torno de 10 a 12 dracos por dia, tá? Isso é uma média, porque, Kinekiko, foi pra vocês. No servidor que eu jogo atualmente, já tem bastante gente dentro desse level. Então você não vai conseguir pegar tão facilmente dourado e vermelho como alguns meses atrás aí, onde o Marco, velho, conseguiu fazer aqueles vídeos falando que fazia 30, 40 dracos por dia. Que é coisa pra cacete, mano. Mas mesmo assim, vamos colocar nessa média que a gente consiga fazer aqui 12 dracos na nossa conta principal, tá? E a gente consiga fazer uma média aí de 3 dracos na nossa conta alt, né? Só pra farm. Então são 15 dracos por dia. Isso aqui multiplicado por 0,33, que é o que tá o draco mais ou menos, vezes 5,30, tá? Vai dar algo em torno de R$26,00. Aqui já se torna um pouco mais interessante, porque você tá fazendo quase R$800,00 por mês apenas jogando. Aí já vale a pena, porque já vai cobrir conta de luz, já vai ficar mais tranquilo. Dá pra entender o que eu quero dizer? Então, pra você fazer grana no jogo ainda, dá? Dá. Galera, é um jogo de graça. Você só precisa criar sua conta e começar a jogar. Existe uma forma secundária de fazer grana no jogo também, tá? Não só no farm de draco. Qual que é a sacada do mercado? É basicamente compra e venda de item, tá? E farm também de alguns materiais DS. Se você vier aqui no mercado, você pode ver que os itens, tá? Eles são vendidos por gold. E o gold a gente consegue comprar draco também, tá? Então dá pra você comercializar alguns itens, alguns equipamentos, né? Que são aqui de tier um pouco maior. Que você vai conseguir dropar bastante ali acima do level 75, mais. Então você pode vender esses itens e potencializar ainda mais o seu farm. Assim, comprando draco aqui no mercado e fazendo a venda da draco. Beleza? Então tá aí uma opção. Dá também pra você minerar os DS, tá? DS é basicamente tudo isso daqui, ó. Que a gente vê e precisa pra continuar upando ali o nosso chi e nossa constituição. Esses itens também são muito comercializáveis. Eu mesmo quando mudei pra arqueira, comprei bastante desses itens. Então dá pra gente vender eles e fazer grana com isso também. Fazer gold e potencializar o nosso farm. A diferença é que você farmar DS é um pouco mais fácil e por um retorno vai ser um pouco menor, né? Porque você tem que esperar vender e tudo mais. É um trampo maior aí que você vai ter, beleza? Mas isso é a possibilidade. E uma outra questão que eu gostaria de falar aqui com vocês é em relação aos NFTs, tá? Basicamente NFT é uma forma de venda de personagem, tá? Você transforma o seu personagem em uma NFT e ele se transforma em comercializável. Você pode vender pra uma outra pessoa. Tem bastante gente já vendendo, né? Personagens. Você precisa ter level 50+, se eu não me engano. Ou 70+, alguma coisa assim. E tem que ter acima de 100k de power pra você comercializar os seus personagens, tá? Tem muita gente comercializando já. E o preço, como já era de se prever, já despincou bastante. No dia na qual foi inaugurado esse sistema, teve conta de ser vendido aí por 100 mil dólares. Mano, é muito dinheiro. Se a gente vier aqui no site dos NFTs, tá? Vocês vão ver que tem alguns personagens ainda sendo vendidos um pouco caro, né? 13 mil Wemix Credit. Isso aqui é bastante grana, tá? Se você colocar aqui, ó. 30 mil Wemix Credit. São 330 mil dólares. Então, é uma grana boa. Mas é um personagem também que tá o brabo. Entendeu? 188k de power é muita coisa, galera. Já cheio de item amarelo. Aqui justifica o valor do personagem. Obviamente que tem bolso pra tudo, né? Tem gente que vai se interessar em comprar um personagem desse e ser top server. Dominar tudo. Obviamente que o retorno financeiro pro cara conseguir chegar nessa grana aqui de novo não vai ser fácil. Ele vai gastar aí muito e muito tempo. Mas tem gente que quer comprar personagens desse tipo. A questão é, teve alguns personagens aqui, se vocês descerem um pouco, vocês vão ver que tem um personagem sendo vendido bem mais barato, ó. Tem personagem vendido de 64, 55, tá? 55, o Wemix Credit, dá 606 dólares, tá? Que isso, ó, tem de 49. Vamos pegar aqui, ó. Será que vale a pena a gente comprar um NFT? Vamos fazer aqui um cálculo bem breve, ó. Perdão. 540 doll vai dar algo em torno de 3 mil reais, tá? Como eu falei pra vocês, por mês dá pra você fazer ali algo em torno de 700, 800 reais. Se potencializar um pouquinho mais, ó, você vai ver que o personagem tá nível 75, né? Então é mais ou menos o que você vai fazer. Não tem como fazer muito mais do que isso. Você vai levar algo em torno de 4 meses pra repor essa grana, pra daí começar a fazer grana, tá ligado? Eu não sei se isso aqui é uma questão muito viável, né? Mas, obviamente, que tem gente que prefere comprar o personagem pra conseguir já tá no topo, né? Um cara desse, você compra um personagem e transfere pra um servidor que tem ali 3 meses de vida, ele tá entre os top do servidor. Entendeu? Que é mais ou menos o tempo que leva pra pegar a level 75. Então esse cara aqui, ele já vai conseguir se desenvolver dentro do novo servidor e conseguir farmar e ter um retorno até um pouco maior. A sacada é a seguinte, levar o seu personagem sempre pra novos servidores, tá ligado? Ficar transportando ele, porque quanto mais pessoas existem no level 75, menos você farma, né? Você vai ter que disputar mais dourado, disputar mais as coisas. Quanto menos pessoas tem, melhor é. Então, já era de se prever que isso daqui não ia ser magnífico, né? Até porque também os personagens sendo comercializados aqui normalmente são personagens full free, né? Você vê, ó, tá tudo item azulzinho, tem nada de muito impactante. Agora os personagens onde tem itens que são relevantes, vocês podem ver aqui, 76 mil dólares. No caso, isso aqui já são muitos itens legais aqui, tem bastante coisa. E o Mir4, galera, ele é um jogo que determina de tempo, de sorte, de muito dinheiro, tá? Tem um coreano aí que joga mesmo, pronto, vocês devem conhecer ele, que o cara donata tipo 100 mil reais por mês, tá ligado? Pra poder manter os personagens dele, entendeu? E ele veio agora pro servidor global aí, tá jogando, mesmo servidor que o Marco, velho, o pau tá comendo, hein, pai? E vocês veem que independente do momento que você comece a jogar o game, tá ligado? Independente do momento que você comece, dá pra você chegar nos caras. Só que você vai precisar de muito tempo e muito dinheiro. Então, fica aí, galera, a dica pra vocês. O jogo, ele ainda é rentável, tá? Se você pensa em ganhar dinheiro no jogo, o que eu indico? Farma suas dracos ali, faz uma graninha inicial, reinveste no jogo pra você conseguir transformar um personagem em NFT e vende seu personagem. Aproveita ainda que o preço não tá tão baixo, isso aqui com certeza vai despencar daqui a um tempo, não duvido muito, tá? Então aproveita esse momento e faz uma graninha, tá ligado? Vai gastar tempo pra você colocar um personagem level 70? Você vai gastar aí uns dois meses e meio, três meses se você estiver jogando firme, entendeu? Vai ser fácil de vender? Aí eu já não sei como tá a venda, tá? Pode ser que esteja fácil de vender, pode ser que não esteja tão fácil de vender assim. E vale a pena comprar a personagem? Aí é uma questão de cada um. Se você tem grana pra isso, pra investir e acredita que o jogo possa se potencializar aí, investe. Outro ponto que eu falei aqui no começo do vídeo é em relação à Hydra, né, galera? A Hydra, nada mais nada menos, é uma criptomoeda que estão criando, né? Pra você utilizar suas dracos e trocar por ela. São 20 dracos que você vai usar pra trocar por uma Hydra. Creio eu que o preço dessa Hydra vai ser bem parecido com o preço de 20 dracos. Não vai ser muito fora disto, é porque é o preço de 20 dracos. Mas vai ser uma criptomoeda um pouquinho mais comercializável. Talvez seja uma criptomoeda de potencial pra entrar em uma carteira e assim valorizar. Quem sabe? A gente não sabe, né? E eu acho também assim que não vale muito a pena criar esperança. A gente criou muita esperança no começo do jogo aqui, achando que a Draco caiu, vai subir quando vier a NFT. Viu a NFT e não subiu. Porque tem muita Draco no mercado, velho. Muita Draco no mercado. E eles estão comercializando via o Emix, tá ligado? Então quem investiu em Emix, tá fazendo muita grana. Não necessariamente o cara precisa comprar Draco pra comprar os personagens. Tá entendendo mais ou menos qual que é a sacada? Então, não valorizou a moeda. Vamos ver se a Hydra vai dar um upzinho na Draco. Eu acho muito difícil, tá? Acho muito difícil. Pra acontecer isso de novo, os caras teriam que literalmente criar uma função, uma forma de extinguir os bots. Isso já vai diminuir bastante a circulação de Draco do mercado. Vai começar a trazer um pouco de escassez. Após uma sequência de venda de itens, personagens e tudo mais, aonde as Dracos forem consumidas do jogo, aí sim as coisas vão fluir um pouco melhor. Esse negócio de staking não funcionou muito bem. Essa questão da venda de itens também não tá 100%. Não deu um upzinho na moeda. Mas a gente tem que esperar. Tem muita novidade. Uma coisa que a gente tem que concordar aqui, galera. A WeMade, ela tá trazendo muita informação pro jogo. Sempre atualizações novas, sempre melhorias, novas instâncias. Isso é muito bacana, tá? Então é isso, pessoal. Espero que tenha salado dúvidas de vocês. Na minha opinião, vale sim a pena você jogar Mirror Force. Você curte um jogo MMO. Se você quer fazer uma graninha de graça, se divertindo, tá aí um jogo ótimo pra você. Até mesmo pra você investir em outros NFTs é viável, tá? Tá aí o Bomb Cripto, que não tá na melhor fase mais, mas enfim, ainda é um jogo rentável. Tem aí o Teta também, Arena, que pode ser que eu faça um vídeo dele aqui no canal também, falando com vocês sobre o game, que é um jogo que tá rentável também. Ele é um jogo free, dá pra você entrar de graça no game, dá pra você investir também pra você ter ali uma rentabilidade melhor. Enfim, dá pra você fazer mil coisas e assim ter mais renda em base do Mirror Force. Não necessariamente no jogo, mas também em ramificações do game, tá ligado? Galera, espero que tenham gostado do vídeo. Se curtiu, não esquece. Avalia deixando o seu gostei. Se inscreve aqui no canal se não for inscrito ainda. Tamo juntão. Aquele Feliz Natal e um Próspero Novo. É nóis. Valeu, falou e tchau. Tchau.